Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o André e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, antes de eu começar o vídeo, eu já vou logo dar um presentinho para vocês, porque eu tinha recebido um código novo, porém, eu usei na minha conta principal, né, que é a que eu fiz da live ontem, e funcionou. Só que agora parece que já parou de funcionar, e eu não sei. Então eu vou tentar usar aqui, né, para ver se eu vou colocar no título ou não. Eu vou colocar logo aqui. Se tiver certo, beleza. Se não tiver, paciência, né? É, tá dando certo ainda, tá? Então, já vou colocar no título. Ai meu Deus, eu esqueci de... Esqueci de tirar o print do que vem no prêmio, mas tudo bem. Já viram, né, o código. E uma outra coisa. Tem um outro código que vai dar para pegar, porém, esse é só seu. E, bom, o tutorial é bem simplesinho, eu decidi não colocar no vídeo, mas eu vou estar colocando ele no meu Instagram, tá? Eu vou colocar ele lá no Instagram, é... Eu vou estar deixando meu Instagram... Ah, meu Instagram aí na descrição. Vocês olham lá, vão lá, que eu vou ter postado o vídeo, tá? Aí vocês vão fazer o tutorialzinho rapidinho e vão conseguir um código, beleza? É bem rapidinho lá. É só para eu não precisar editar o vídeo e ter que colocar um e colocar outro. Isso meio que atrapalha e faz demorar... Já demora muito para eu enviar um vídeo por causa da internet. E se eu editar, então, eu vou editar, render, exato de índice aí, se bobear, nem posto vídeo hoje. Então, eu gravo o vídeo e posto sem edição mesmo, beleza? Eu estou aqui na minha primeira conta, né? Estou aqui na minha primeira continha. Que, como vocês podem ver, ela... Não é VIP, nem nada. Ela não é VIP, nem nada. E, bom, eu estava bem posicionado no Rank e tal, estudinho. Eu estava no Rank 8. Vocês podem ver, eu tenho 45 mil de poder. Eu estava em Rank 8, porém... Eu... Parei de jogar aqui, né? E o povo foi me rebaixando, ó. Não, não é formação. Não, está vendo aqui. Aqui, ó. O povo foi me rebaixando, está vendo? Tudo certo ponto que eles foram... Eu fui perdendo. Mas, tudo bem. Porque eu não vou mais jogar nessa conta. Tá? Eu já vou jogar em outra conta. Mas, aí, eu vim responder algumas perguntas que vocês estão fazendo. Tipo, dá para ser top 1? Dá para ser top sendo free? Bom, dá. Dá sim. Dá tranquilamente para você ser top 1. Sendo free. Não tem dificuldade nenhuma. Por quê? Olha aí, olha aí. Vamos lá. Pega tudinho, pega tudinho. Por quê? Porque o jogo cria muitos servidores. Muitos servidores. Muitos servidores mesmo. E, em algum servidor, não vai ser disputado. Tá? Não vai ter tanta disputa assim. Disputa que eu digo é o pessoal que chega e coloca 500 reais no jogo. Aí, fica complicado, né? No meu servidor, por exemplo, lá não tem muita gente forte. Quer dizer, não tinha, né? Agora tem. Não tinha tanta gente forte. Agora já tem um monte. Mas isso não é problema nenhum, não. Eu consigo combater com a maioria deles, tá? Ontem mesmo eu peguei top 2. Eu consegui pegar top 2 ontem. E, bom, essa conta aqui eu só vou ficar jogando nela, assim. Que é para conseguir diamante e fazer personagens. E depois fazer análise, entendeu? Por isso que eu ainda vou continuar jogando um pouco nela. Porque senão eu nem estaria mais jogando. Deixa eu ver se diamante não. Gema, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu possa pegar. Ah, eu posso terminar o... O terceiro andar da Seiretei aí, né? Eu consegui isso. 150 diamante. Ai. Eu dei ter que ficar virando o celular. Tá. 5, né? 5. Então eu vou pegar mais 100 aqui. Daqui a pouco eu pego mais 100. Ó, tá vendo? Eu tava com 1179 pontos. Ah, preciso terminar esse andar aqui também. Se eu terminar esse andar eu ganho mais 100. Mas esse andar é meio difícil. Tá. Depois eu vou fazer isso aí. Dá para me fazer mais um sumão depois. Então vou aqui para a minha conta. E eu vou dar algumas dicas para vocês. De... Como vocês conseguirem ficar top 1. Tá? Não é difícil. É... Eu nem vi o servidor que tava antes. Mas assim. Eu criei a minha conta ontem. Tá? Eu criei a minha conta ontem em live. Tá? Criei e fui jogar tudinho. E eu tava no servidor... Onde é o servidor que eu joguei? Era 55, eu acho. É, 55. Eu tava no servidor 55. Eu criei, ele tinha acabado de abrir. Bom, agora... De ontem para hoje. Tá? Não deu nem 24 horas. Foram abertos 6... 8 servidores. Foram abertos mais 8 servidores. Ou seja, se você entrar nesse servidor 63 aqui. Tá vendo? No momento que eu tô gravando esse vídeo. Tá? Tá no 63. Deixa eu ver a hora aqui. Aí, cadê o outro celular? Porque esse aqui é zoado para ver a hora. Não. Deixa eu ver. Então, tá. É... Meio dia e 28. Tá vendo? Meio dia e 28. E já tá no servidor 63. E eu não fui para o servidor que grava. Tá no servidor 63. Vamos ver. Hum... Onde desse celular. Servidor 63. Ou seja, até eu postar esse vídeo, provavelmente lançou 64. Lançou um novo servidor. Provavelmente. Fique bem devagarzinho. Devagarzinho, devagarzinho. Ó, tá no 63. Nem é 63. É no 72, tá? É esse... Desculpa. É esse carácula 055, que eu não sei o que significa. Tá? Tá no 72. Vamos ver quando eu postar o vídeo, quantos servidores vão estar. Beleza? Aí você vai entrar lá nele e joga. Só que você tem que entrar no servidor que acabar de lançar. Porque quando acabar de lançar, você tem que jogar, 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 jogar. E foca em pegar nível, tá? Você tem que focar em pegar nível. Nível e fase. Então vai jogando as fases do Dini. Não se preocupa muito com o time que você tem que montar. Porque da feita que você pegar o nível certo e a fase certa, você já vai poder entrar na arena. Entrando na arena, você vai escalar ponto. Entendeu? Você vai chegar no... Você vai pegar e vai escalar. Gastar tudo que puder gastar na arena. Gastando isso, você já vai pegar o top 1. Se você vai manter, aí já é um pouco mais complicado. Mas você vai pegar uma boa vantagem. Uma vantagem bem numérica. Além disso, você já vai pegar as recompensas dos pontos. Tá? Dos pontos lá, que é muito importante. A recompensas dos pontos e da colocação. Isso vai te ajudar muito. E... Bom, entra aí no jogo, irmão. Se puder entrar, eu agradeço. Pô, internet. Tá vendo aí? Por isso que eu não edito vídeo. Entrou? Entrou. Tá. Aí você vai gastar e você vai pegar o top 1. Ontem eu demorei pra coisar e consegui pegar o top 2. Eu não peguei o top 1 porque eu não quis. Porque eu poderia gastar 200 gemas. Eu poderia. Se eu gastasse as 200 gemas, eu passaria o primeiro colocado e ficaria em primeiro. Só que eu quis economizar. Então, quando eu economizei, o povo me passou tudinho. Mas aí eu fui voltando, enfrentando eles. Eu tava em sexto lugar. Agora eu tô em sétimo. Tá vendo? Tô em sétimo lugar. Mas se eu atacar... Olha aqui. Eu tô com 1114 pontos. Eu tava com quantos pontos? Cade, resultados. Tá vendo? Derrubaram. Derrubaram. Tinha tirado 18 pontos. Olha, o primeiro lugar tem 1.272. A cada vitória, eu tiro 21 pontos. Então, como eu tô com 1.111. Com 5 vitórias, eu ganho 111 trocadinho de pontos. É capaz de eu pegar... Não. 7 vitórias. Se eu gastar 7 vitórias, eu pego o primeiro lugar. Mas aí, não vai compensar. Porque, olha aqui. Eu preciso gastar 80 desse, entendeu? E eu posso comprar mais 17. Vai gastar 1.680. Eu gasto isso e posso pegar o top 1. Tranquilamente. Entendeu? Eu gasto esse ataco tudinho e pego os pontos. Só que aí eu vou gastar gemas. Então, pra mim, não compensa tanto. Mas se você gosta de ficar em top 1, você pode pegar. Você vai pegar top 1. O problema é manter. Tá? Então, você pode pegar tranquilamente. Sendo... Sendo VIP zero. Tá? Não tem dificuldade, não. Porque não é... Tipo, tu tem que passar alguém, assim, enfrentando. Tu tem que passar nos pontos. E tu ganha ponto enfrentando gente mais fraca. Tu ganha pouco ponto. Mas tu ganha mais ponto. Tu ganha pouco ponto, mas tu ganha ponto. Ou seja, tipo, numa batalha enfrentando alguém mais forte, tu ganha 21. Enfrentando alguém do mesmo nível, 18. Enfrentando alguém do nível mais fraco, tu ganha 15 pontos. Mas tu ainda vai ganhar 15 pontos. Entendeu? Então, de 15 em 15, tu vai passar o cara lá que ficou em primeiro lugar. E só vai poder enfrentar gente mais fraca. Entendeu? Como ele tá em primeiro lugar, só vai poder enfrentar gente mais fraca. Então, ele só vai aumentar 15, 15, 15, 15, 15 também. Entendeu? Então, não é difícil. É só questão de saber. Você quer ficar em primeiro? Eu poderia gastar tudo aqui e ficar em primeiro. Eu acho que eu vou fazer isso no outro servidor lá. É, eu acho que eu vou fazer isso no outro servidor. Pegar primeiro lugar. Ou, pelo menos, tentar pegar primeiro lugar. Porque lá os caras são fortes. Né? Mas, enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam. No meu Instagram, eu vou estar colocando um tutorial de como você pegar um código único. Só pra você. Tá? Talvez o tutorial não saia agora. Tá? Mas ele vai estar lá no Instagram. Então, segue lá e fica de olho. Beleza? Então, é isso. Tamo junto. É nóis. E eu falo. Tchau. 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 Obrigado.